Quero cumprimentar a companheira prefeita de Rancho, queimado Santa Catarina, e aqui eu queria, querida prefeita, dizer para você uma coisa, é muito difícil a gente ser republicano, é muito difícil, a gente arruma muito problema na minha própria base, ou seja, quando você resolve ser republicano e garantir que todos os prefeitos e todos os governadores têm o mesmo direito, que não há discriminação entre ninguém, você às vezes paga um preço para as pessoas que acham que você tem que cuidar só dos seus, porque o Brasil era assim até outro dia, o Brasil era assim, e em outros tempos históricos também, os presidentes não gostavam de governar para quem não gostava do presidente, não gostavam de governar para quem fosse oposição. Mais recentemente, sabe, num passado muito curtinho, está cheio de prefeito que não conseguiu um centavo do governo federal porque não pensava igual ao governo federal. E eu quero dizer isso porque a nossa prefeita, que fez tudo da palavra aqui, é uma companheira do PL, que é um partido de oposição ao governo, e eu queria dizer para vocês que aqui, na hora da gente fazer política pública, a gente não escolhe amigo, porque isso aqui não é um clube de amigos. Isso aqui é um governo republicano e que se a gente quiser, se a gente quiser enaltecer a democracia, se a gente quiser valorizar a ideia da convivência democrática na diversidade, a gente precisa aprender a tratar todos em igualdade de condições. O teu amigo você leva para casa para tomar cerveja, o teu amigo você conversa para o teu aniversário, mas quando se trata da relação entre o Estado e os entes federados, todos serão tratados em igualdade de condições, independentemente da posição que ele tenha. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Obrigado.